Quer saber tudo sobre essa notícia do Cuca? Acompanhe o vídeo até o final. Fala aí, Massas Atleticanas! Sou Mauro Luciano, do canal Webcam. Pessoal, não se esqueçam, tá? Antes de continuar esse vídeo, vai lá, se inscreva no canal e aciona o sininho das notificações. Sabe por quê? Toda vez que tiver um vídeo aqui no Webcam, já vai aparecer automaticamente para vocês, beleza, pessoal? Você também pode ajudar muito o Webcam dando um like nesse vídeo e comentando lá o que você achou desse vídeo. O que você acha dessa possível volta do técnico Cuca ao Clube Atlético Mineiro em 2020. O preferido da Massa está voltando. Técnico Cuca tem acordo encaminhado. Borra e Mailton são indicações do treinador. É isso mesmo. Em apuração do nosso amigo Luciano Claveres, do canal Identidade 13. Lembrando que o link do canal e o link do atuitado do Luciano, do Identidade 13, estão na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Galera, Cuca que chegou em 2011 no Atlético, ficou 2011, 2012 e 2013. Nos deu o título do Campeonato Mineiro de 2012. E a nossa histórica Copa Libertadores da América de 2013. Será que Cuca, voltando ao Atlético agora, em 2020, com esse possível acerto do treinador com o nosso galão da massa, Será que ele pode fazer o Cazares ser realmente o nosso camisa 10? Será que ele pode trazer algum jogador, igual o Luciano disse, do Borra? Possivelmente ele esteja indicando o Borra. Será que vai ser o nosso camisa 9? Será que vamos repetir aquele ano histórico de 2013? Nem que não seja igual ao 2013, mas que seja igual ao 2014, ou que possamos, pelo menos, estar em 2021 em uma Libertadores da América, né? Que o 2020 possa ser diferente. Então você acha que, com a possível vinda do Cuca em 2020 para o Atlético, isso pode acontecer? Então, deixe o seu comentário nesse vídeo e dê um like nesse vídeo também, que isso ajuda demais. Então, deixe o seu comentário, que eu vou procurar responder todos os comentários de vocês, beleza, pessoal? Esse era o nosso vídeo de hoje. Para você que quer acompanhar a webcam e todos os seus vídeos, se inscreva no canal, se você não for inscrito, E acione o sininho das notificações, porque isso é importante demais para o webcam e para você também. Porque toda vez que tiver um vídeo, já vai aparecer para você aí automaticamente, beleza, pessoal? Um abraço a todos aí, boa sorte ao nosso Galão em 2020. Aqui é Galo!